A Volkswagen vai investir 13 bilhões de reais nas fábricas da montadora em São Paulo. A empresa promete produzir 16 novos modelos até 2028. É uma história que começou nos idos de 1953, no armazém da Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, na capital paulista. De lá saíram as primeiras unidades do Fusca, montadas com peças da Alemanha. A fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a primeira fora do território alemão, só saiu quatro anos depois. Mas a inauguração oficial da planta só ocorreu em 1959, com a presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. 71 anos depois, a montadora anuncia uma nova fase. Um aporte de 13 bilhões de reais até 2028 nas três fábricas instaladas no estado de São Paulo. São Bernardo, São Carlos e Taubaté. O valor será destinado à produção de três novos veículos aqui no estado de São Paulo e ao desenvolvimento de um motor nacional para modelos híbridos. Isto é, que são movidos tanto a eletricidade quanto a combustão. Outros três bilhões de reais serão destinados à planta de São José dos Pinhais, no Paraná. No total, a empresa prometeu lançar, nos próximos quatro anos, 16 novos modelos. Como incentivo, o governo do estado de São Paulo anunciou a liberação de um bilhão de reais em créditos sobre o ICMS pelo programa Proveículo. A iniciativa permite a utilização do imposto para custear projetos de modernização e ampliação de negócios em São Paulo. Porque um crédito ICMS liberado vai virar estoque, vai virar terceiro turno, vai virar investimento, vai virar ampliação de planta. Isso vai fazer a diferença, que essa história de mais de 70 anos perdure por muitos outros anos. Que vocês continuem fazendo a diferença no estado de São Paulo, que vocês continuem fazendo a diferença no nosso Brasil. O CEO da montadora no Brasil salientou a importância dos investimentos por aqui. Hoje, nossas quatro unidades de São Paulo, somadas ao Centro de Design e Engenharia, geram mais de 10 mil empregos diretos e mais de 100 mil empregos indiretos. Quando falamos de pesquisa e desenvolvimento, contamos com 1.500 engenheiros diretos e alocados em projetos, como por exemplo, no Instituto Eldorado, sendo 100 contratados somente em 2024. Obrigado. 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 Obrigado.